Olá pessoal, estamos aqui a ir para a caldeira, para o início e o fim, esperemos nós que seja um vestão louco, temos aqui eu, Adolfo e o gelo, vamos tocar não é, vai ser a nossa última data em São Jorge, sexta-feira dia 2, não mentira, a última data vai ser amanhã, está bem, e amanhã é dia 3, sábado, sim senhor, mas pronto, estamos aqui só, costumamos vir uma vez por ano aqui, aqui o angolano não, angolano não, moçambicano, que é o tentado para fora, não é, como vocês sabem, olha, vem uma moto, como tu sabes, já estás a ouvir, isto aqui, agora aí, cuidado aí, uma moto, boa, toda a gente se conhece aqui, diz outra coisa que é para repetir também, diz outra coisa para repetir também, este armado é engraçado, coito, e este parece-me que não é que é chegar às festas, bem, a brincar, a brincar, nós assim, em convívio, portanto chegamos, é verdade, chegámos, 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 chegámos em Angola, é o meu amigo, não consigo dizer os assintos, pronto, 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 mas, ah, desculpa, entretanto, é, pois, a gente podia ter ido de moto, mas eu fiz com que estes jovens se lhessem a pé, que acho que foi giro, acho que foi interativo, é diferente, isto também não pode ser só moto, 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 uma pessoa não curte o trilho, não curte o trilho, temos que ir dentro, curte o trilho, curte o trilho, curte o trilho, curte, curte, curte o trilho, mas pronto, a gente já mostra como é que é, é pá, como é que é a caldeira e tudo, estamos quase a mostrar aqui, mais ou menos, a zona onde estamos, mais ou menos, a zona onde estamos, ou mostramos, ou mostramos, ou mostramos, sim, deixa descir, mas, porra, tua copa, caroça, é normal, oh, já temos aqui o pé, vocês, vocês vejam a caldeira, vamos fazer surf daqui a nada, ei, temos quase lá, oi, está assim, lá em meio, ao escuro, como podem ver, é pá, as provisões, as provisões climatéricas, não são muito famosas, para logo, são, para logo, as provisões são que vai vir um ciclone, a partir das 18 horas, e a estrada vai ficar interdida, por isso vamos ficar aqui fechados na Feijã, não há problema nenhum, na boa, na boa, sem problema, sem stress, sem complicação, aqui, aproveitar a natureza, ei, sabes o que é que eu era para ter trazido, mas, quer dizer, eu acho que trouxe papel e gênio, é, eu falo para coisa que fui transportar, isso as vezes é negatively, é melhor, é pior, é sempre não, hein. Bem, chegámos ao Feijã deste jogo, como podem previar, um bocadinho antes da caução. Aperta-me aí o cinto! O cinto mas é da mochila! Ah! E depois este é bom! Zé Fosse! Ei! Eu sei que é fácil mas... Aperta! Isto não chega? É uma embocha! Uma embocha! Este gajo é um burro mesmo! Fogo! Aperta! Homem está bem? Isso! Não fecha bem mas fecha mais ou menos! Tens que pôr aqui um arame! Eu vou-te pôr um arame mas eu não sei! Um arame para baixo! Como estes tristes para o Senhor! Estão já-lhe tão triste! Só casas restauradas! Agora vão ter um grande deslumbre! A nível da caldeira! Nada como as casas! Não! É perfeita gente! É perfeita gente! Aperaí! Já esperavam! Ah pá! Não! Não pode faltar! Não é o sol! É o espaço e pronto! Portanto, a viagem é preciso ir bem-de-se no portão, tá? Sabes como é que se diz o Ló em italiano? Tchau! Sabes como é que dizes? Eu sou o Rafa. Sono Rafa. No te caso, sono Adolfo. Interessante. Já chegámos? Já. E o ano passou de filhos de caminho à noite? Foda-se. Nunca tinha vindo à noite, ainda por cima bêbado, consolou. E perdi uma camisa no trilho, que eu tirei e fiquei com calor, prendia na mochila e ela soltou-se e ficou... Opa! Ficou para o que passou, não é? E vocês queimaram a tenda? Oh, mas isso já foi há uns 4 ou 5 anos. Ainda tínhamos paixão lá para levar uma das tendas, porque isto do trilho são mais ou menos 5km. O Rafael é malandro. Ah pá, então decidimos queimá-la e... e pronto, ficou. E foi no estante... andámos, deixa eu ver... Andámos uns 50 minutos. Isto não vai ser mais rápido, não é? Mas... Mano adeus. É pá, é um esclavo. Olha os fins, olha os fins. Olha os fins. Ei. É meu impulso. Bora. Mais logo entremos para novas gravações. Vamos filmar o nosso evento, sexta-feira, dia 2. Quem nos conhece, quem conhece os meus músicos, já sabem que isto... Iremos postar isso brevemente. Abraços. Abraços, beijos e queijo.